Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês um defeito apresentado nesse Axo. Ele é um semi-automático 2011. Quando você coloca pra engatar a ré, ele não engata. Ele só faz o barulho e não engata. Então vou mostrar pra vocês aqui qual que é a causa desse defeito. Então, tô com o pé na embreagem aqui ó. Pode ver que eu tô com o pé na embreagem. Vou pisar, certo? Vou pisar o pé na embreagem. Tá no neutro ali ó. Então a gente vai colocar aqui uma marcha pra frente. Coloquei no neutro. Agora eu vou colocar a ré. Observa que ela não entra ó. Observa que olha aqui. Eu vou colocar a ré, aperto aqui. Ela não entra. Vê no painel aí ó. Pode ver ó. Ela ameaça entrar, mas não entra. O que a gente faz aqui ó. Você solta a embreagem, pisa, pisa de novo e engata ó. Nada. Então, isso aqui ó. Pode verificar que é o servo de embreagem, tá? Vamos dar duas bombadas aqui. Engatar a ré. Aí pode ver que ela foi ó. Observa que soltei o pé. Vou pisar. Ela engata com muita dificuldade ó. Se eu continuar com o pé pisado lá ó. E tentar engatar novamente. Pode ver que ela... Isso aí é uma resistência. Regulagem do servo. Pode vir aí que tem que fazer uma regulagem. Eu vou... Pisar novamente ali ó. Pode observar ó. Vou dar três... Vou dar três bombadas ali ó. Uma, duas, três. E em seguida engatar a ré ó. Pode ver que engatou a ré. Ó. Desengrenei a ré. Se eu engrenar de novo, ele já não vai, tá vendo? Pode observar aí que... É alguma regulagem no servo de embreagem aí que tá causando esse problema. Então, tá no neutro. Se eu der aqui uma bombada, duas, eu consigo engatar a ré ó. Pode ver que engatou a ré. Beleza? Tá aí essa dica aí. Caso você pegar esse defeito no modelo do Axo aí, ele tiver esse problema aí. E aqui o problema aqui é só pra trás mesmo. Só pra ré ó. Primeira. Segunda aí ó. O restante na sequência tá indo ó. Esse carro também tem um probleminha pessoal. Se faltar aqui a iluminação. Se interromper a alimentação do tacógrafo, ele não engata também, viu? Tem esse problema aí. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se inscreva no canal pra receber novas dicas aí. Um abraço. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.